Hoje nós faremos um vídeo que vocês perdem há muito tempo como tudo começou Rola a vinheta Antes de a gente começar a contar essa história já vai deixando o seu like ok? Porque isso fortalece muito o canal e é nóis Nossas redes sociais Siga a gente lá para não perder nenhum vídeo e nem a minha bundinha Eu mostro Não, não mostra não É verdade, eu não mostro Então, pra começar em junho de 2013 eu fui no Brasil como um coral e nós fizemos um concerto na igreja do Daniel e lá ele me viu cantando Sim Depois desse concerto eu vi aquela menina lá triste porque ela estava chorando no concerto e além dela desculpa amor eu vi outras óbvias porque eu era um cara solteiro exuberante galanteador Me encanta, né? E aí quando eu na saída da igreja eu vi a Abby chorando e eu falei apenas um oi e ela ficou com a cabeça baixa e não respondeu Eu ignorei ela na minha mente eu estava pensando mais uma pessoa tá louco Assim que essa senhorita retornou para os United States of America eu fui lá no meu Facebook malandrão que só saí adicionando todas as meninas do coral eu adicionei todo mundo e falei vou treinar o meu inglês Mas é verdade eu só adicionei as pessoas para aprender mais inglês e trocar uma ideia Ah, então foi só por isso mesmo Só? Uhum Hum, entendi É que, queridinho você esqueceu de falar um pequeno detalhe Hum Você não treinou seu inglês comigo Você ficou me mandando spam Pois é Lá do nosso amigo do canal O Raveio Um abraço, Luiz Por causa de você O papo rolou mais, hein Por causa disso eu achei ele muito chato Muito chato mesmo Então quando eu criei um novo Facebook eu estava fazendo uma limpeza da minha lista de amigos certo eu pensei em deletar ele E eu lembro que eu quase cliquei em desfazer a amizade Mas eu vi a foto do perfil dele e eu pensei Nossa, que sorriso bonitinho Eu acho que eu vou deixar ele no meu Facebook Enfim Aí depois disso coisas mudaram na minha vida meu pai perdeu a padaria perdeu o apartamento e aí eu acabei me mudando para Portugal E naquela época minha vida também mudou muito eu acabei mudando para outra casa nossas vidas estavam mudando muito naquela época Depois de me mudar para outra casa eu comecei a realizar meu sonho de estudar português mais do que você já estudava tantos livros na sua antiga casa também E aí você treinou com o que baby o seu português como é que você fez? Eu estava fazendo um curso de Rosetta Stone Lembrou do curso? Sim, lembrei Eu estava usando um curso que se chama de Rosetta Stone E aí eu ia em Portugal com o dinheirinho que eu tinha que eu trabalhei no meu último emprego no Brasil E aí eu mandei uma mensagem assim Oi linda você namora? Uhum E aí Nós conversamos um pouco aquele dia e ele falou Por acaso você tem o Skype? E eu falei que sim E aquela noite nós entramos no Skype e eu achei ele bonitinho de novo Eu lembro até hoje nos nossos papos a gente usava Google Tradutor Ela achava coisas que eu falava em português para inglês que eram coisas rudes Sim, o Google Tradutor é legal para traduzir uma palavra ou outra palavra mas para conversar não é tão legal Ele falava coisas normais em português e a tradução saia uma coisa suja E eu ficava em choque Eu pensei Nossa, que caras eu vou deletar ele E depois ele falou Não, não falei isso Exatamente Depois da primeira conversa que a gente teve todas as noites a gente batia um papo no Skype e até o dia que a gente nunca mais usou o Google Tradutor a não ser as vezes que eu queria fazer uma pergunta para a mãe dela fazer uma piada ou algo do tipo Meu português melhorou cada dia mais e eu meio que apaixonei por ele Assim como eu mas eu não demonstrava tanto assim Oh, não não que isso Não Não Nada E depois a gente teve a ideia de eu vir para cá primeiro Só que acabou não dando certo Por quê? Minha família queria conhecer a Abre primeiro Para assim depois eu poder vir E eu também queria conhecer Portugal e a família dele Eu amo viajar Amo ele E eu gosto de conhecer pessoas novas Então em setembro de 2014 no dia 4 Eu cheguei a Portugal Cheguei no aeroporto E vi esse homem lindo e dancinho Com a blusa vermelha Cor do amor Depois de um mês de ela estar lá eu tive que tomar uma grande decisão na minha vida Uma decisão muito grande e séria E difícil para mim Eu sempre falei que não não deixaria minha família nem meus amigos no Brasil que eu deixei e ficar separado de todo mundo Sua mãe mandou uma mensagem no mensageiro para você retornar a ligação através do mensageiro E ela disse o que? Que ela tinha uma passagem e que você teria que decidir naquele dia se você queria vir para cá ou ficar em Portugal E eu teria que decidir naquele momento se eu iria ou não porque era uma vaga que eu iria no mesmo avião que a AB para voltar no mesmo dia no mesmo horário E aí eu disse que sim que eu viria e foi difícil Mas o plano não era de de você ficar era só de visitar por três meses mesmo No dia sete de janeiro de dois mil e quinze o que aconteceu gordinha? Você meu amor me pediu em casamento E no dia quinze de janeiro? Nós casamos às uma e quinze no dia quinze de janeiro de dois mil e quinze Que data e hora incrível, não? Sim, sim E nós não planejamos esse horário Foi muito engraçado Foi totalmente por acaso E é por isso que às vezes eu converso com a AB e falo nossas vidas são muito loucas e nossa história é bem doida a ponto de tipo isso tudo que aconteceu e fizemos um ano agora recentemente e a gente ainda não acredita que isso tudo aconteceu dessa maneira É inacreditável Mas eu tô feliz Eu também Vamos comer? Vamos Acabora Então galera essa é a nossa história de como tudo aconteceu e como nós conhecemos e como estamos até hoje Se você gostou desse vídeo compartilha nas suas redes sociais Se você chegou agora se inscreve no canal comenta a sua história se você tem uma história também, né amor? Sim Que é legal pra gente compartilhar com vocês e a gente também saber a sua história Nós amamos o amor Ai, só love, só love Tamo junto Me cheiro Com muito amor E muitas lágrimas de felicidade Tchau Ai, que delícia Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri